Fala família, tudo bom? Hoje eu tenho aqui a presença, eu fico muito honrado, ilustre presença do Flávio Corbaixo e ele entrou em contato comigo contando uma história muito interessante de uma moto que vocês estão vendo aí no título que é a Tiger 900 e eu achei tão interessante a história que eu achei legal fazer um vídeo com o Flávio ele muito gentilmente aceitou e de forma muito gentil e agradeço demais Flávio, seja bem-vindo eu convidei para fazer um vídeo aqui comigo para ele contar um pouco da experiência dele para vocês entenderem alguns dos motivos, vantagens, desvantagens dessa moto que é tão, ela está sendo tão buscada é uma moto tão cobiçada hoje no mercado. Flávio, seja bem-vindo aqui para o nosso bate-papo Chico, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos os inscritos do canal eu acompanho vocês já tem alguns anos e agradeço a oportunidade por poder falar sobre esse mundo moto e a Tiger que é uma moto tão querida por todos Primeiro que você é um cara muito gentil, obrigado pelo carinho, você é muito gentil mesmo está se disponibilizando nesse horário aqui, que é o horário de trabalho dele para a gente bater esse papo, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí, vai esclarecer vai tirar dúvidas e vai ajudar muita gente que está interessada em pegar uma moto, uma big trail aí na sua região, na região sudeste, mais especificamente no Rio de Janeiro que eu tanto amo, eu tenho família aí no Rio de Janeiro eu amo demais os fluminenses, cariocas e fluminenses e fica aqui meu beijo a todos vocês Flávio, antes de começar, eu quero te perguntar, quer dizer, começando já e perguntando para a gente deixar claro para as pessoas que podem ficar achando que você é novato nesse mundo duas rodas você tem quantas motos hoje, quais são as motos que você tem e conta um pouco aí da sua história, uma breve história aí conta rapidamente aí sua história no motociclismo para as pessoas entenderem que você é um cara que tem experiência É, então, eu tenho hoje três motos a Tiger GT Pro 900 a GSX-S750 da Suzuki e recentemente eu acabei efetuando a troca peguei uma Phaser 250 para eu trabalhar e me deslocar no dia a dia no Rio de Janeiro são as três motos que hoje eu possuo eu tive algumas outras motos anteriormente como a Factor 125, uma CBR 500R e eu, para falar a verdade, eu sou uma pessoa muito estudiosa então, tempo de carteira de moto eu não tenho muito tempo eu tenho aproximadamente três, quatro anos eu não tenho muito tempo só que eu sempre fui muito estudioso em relação à parte de direção defensiva ofensiva, chuva, frenagem, entrada, saída de curva sempre fui muito estudioso porque eu sempre fui apaixonado por carros eu tenho carro então, muitas coisas eu comecei a estudar e parece que eu acabo tendo muito tempo de motociclismo pelo conhecimento, pelas coisas que eu converso mas são anos de estudo, né? essa que é a verdade entendi e você, cara, você voou muito baixo mesmo você pegou várias motos em pouco tempo e pegou uma experiência que inclusive você sabe que eu não recomendo, né? você voou baixo mesmo sim, eu te acompanho no canal uma das primeiras motos que eu acabei comprando foi até uma recomendação sua que foi a DK 150 foi uma das primeiras motos que eu peguei e foi pra eu trabalhar também acabei já trocando mas muitas coisas, Chico utilizada de conceitos e princípios de carro também é utilizado em motos então, pra eu também fazer um pouco dessa transferência sim, é verdade acabou me ajudando tanto que eu indico motos desculpa te interromper eu dou a de Faustão aqui o pessoal tá dizendo que eu dou a de Faustão mas é porque eu tenho que gerar uma dinâmica aqui não, fica à vontade já te interrompendo pessoas que já dirigem carro eu recomendo uma moto até 300 cilindradas então por isso que conclua seu raciocínio que é um raciocínio que eu vou sempre seguir aqui olha, eu vou ser muito sincero eu tô com quase 40 anos então eu já tenho carteira de carro desde os 18 isso eu tenho mais tempo eu não recomendo quem é muito novo tirar a habilitação de moto e sair andando desenfreado por aí eu confesso que eu não tenho índice de acidentes e tudo queda eu não tenho mas não é só como questão de estudo tanto do carro quanto pra moto mas o motociclista ele também tem que entender a dinâmica como funciona o trânsito dos carros então isso é uma coisa que me ajudou muito pra eu não ter problemas e acabar subindo de categoria também pra eu não ter esse tipo de sustos só que a minha factor que eu tinha e a phaser que eu utilizo agora são motos pro meu dia a dia então essas outras motos maiores que eu tive e que tenho é só pra final de semana mesmo então também o meu índice e problema de colisões e queda também acaba sendo reduzida antes da gente chegar a Tiger que é o ponto do nosso papo me fala um pouco dessa quadricilíndrica essa quadricilíndrica que você tem você gosta de moto speed você curte moto speed como é como é que tá a sua experiência com a Suzuki aí no Rio de Janeiro Suzuki aí no Rio de Janeiro é barril dobrado é a moto é muito boa eu não tenho que reclamar dela frenagem ciclística é a essência da Isred então é uma moto que eu não tenho que reclamar tem um bom consumo quando você anda manso com ela anda devagar com ela ela chega a fazer 18, 19 quilômetros com litro andando fazendo trocas a 4, 5 mil giros e ela só que uma moto naked como uma moto trail é muito visada aqui no Rio de Janeiro pra roubar foi isso que eu quis dizer Suzuki aí é bem complicado esse ano eu já sofri duas tentativas de assalto uma uma foi com a Suzuki e eu acabei até fugindo então assim realmente esses dois segmentos tanto o naked quanto o trail aqui no Rio realmente são bem delicados os passeios que você faz com a sua Suzuki você vai pra serra como é que me conta aí como é que é o teu perfil de passeio aí no Rio de Janeiro bom eu gosto de andar em estradas e vias como eu falei pra você por exemplo a minha moto ela tem apenas 3 mil quilômetros rodados então eu acabo usando a minha quilometragem de moto ela roda muito a Suzuki a Suzuki só tem 3 mil como eu acabei trocando de moto nesses últimos anos a minha quilometragem ela oscilou muito então eu acabo utilizando ela basicamente rodovia e via expressa eu não utilizo ela pra trabalhar no meu dia a dia não, mas aí você vai pra serra você sobe a serra aqui no Rio tem serra e mar que é a região dos lagos região costa verde e região serrana eu utilizo tanto pra uma quanto pra outra é o que? final de semana? eventualmente só final de semana feriado acabo não tirando a moto durante a semana da garagem às vezes eu a uso de 15 em 15 dias porque tem a Tiger também eu também imagino que você deve estar com a quilometragem baixa pelo fato da gente estar em pandemia as minhas motos também estão com a quilometragem as novas eu tenho moto de 2019 com 1.500 km cara eu não estou conseguindo rodar na verdade são bate e voltas como a gente fala aqui no Rio você vai numa cidade de região serrana que tem 60 km até 90 km você faz um passeio curte uma paisagem e retorna que é o que dá pra fazer a gente está até com restrições de barreiras aqui no Rio em algumas cidades então dá só pra você dar uma respirada e retornar bom agora chegando ao ponto da Tiger eu queria contextualizar para as pessoas entenderem um pouco o seu perfil e chegando a Tiger você entrou em contato comigo por que que você quis desabafar na realidade acho que foi um desabafo não sei me explica aí pra galera porque você foi muito gentil e você é um cara muito gentil você me mandou um e-mail você me mandou um e-mail e nesse e-mail você eu senti um desabafo com aquilo ali sim e eu achei interessante eu respondi seu e-mail e a gente conversou pelo WhatsApp e aí eu achei muito peculiar porque o cara que tem uma moto incrível dessa acaba se iludindo não digo se iludindo não é a palavra se iludindo mas fica envolto daquela vibe de poxa eu tenho uma moto incrível cara e você claro que você curte a moto claro que você sabe da vantagem mas eu percebi também uma racionalidade que nem eu teria eu não teria me fala um pouco disso aí por que você mandou um e-mail na verdade é o custo eu tive na verdade muita gente gosta da Tiger é apaixonado pela Tiger pela GS850 da BMW só que na verdade assim sendo um pouco mais racional e pro e pro meu uso eu achei o custo o benefício dela muito alto pra manter então eu não tenho um nível de pilotagem extrema como se eu fosse um piloto profissional pra extrair tudo dela e ao mesmo tempo por mais que eu ande forte a gente não tem estradas adequadas rodovias adequadas pra isso e eu cheguei à conclusão que as revisões são muito caras o seguro é muito caro e eu acabei fazendo essa opção por vendê-la né e muitos youtubers acabam não falando não digo que eles não saibam mas assim não falando tanto talvez por não ficar muito tempo com a moto eu acabei rodando 5 mil quilômetros com ela e apresentou alguns probleminhas alguns defeitos que eu acho que poderiam ter sido aprimorados ainda mais por ser uma moto premium uma moto tão cara na minha concepção que eu acho que tem problemas que ela não deveria ter com o aquecimento ainda existe esse aquecimento inclusive foi relatado que e aí eu queria que você comentasse um pouco desses pontos negativos lembrando gente a moto dele é uma moto nova todos os problemas foram sanados mas ele vai explicar já já pra mim tinha sido sanado o problema do superaquecimento que a 800 tem né que já foi descontinuada e a 1200 tem muita tanto que eu chamo ali de um é um forno industrial a 1200 é um forno industrial e aí na 900 eles acharam a solução que é dividir os radiadores colocaram o radiador na esquerda e na direita e colocaram duas ventoinhas mesmo assim ainda continua esquentando é eu até já cheguei a andar na 800 e realmente ela é um forno ela esquenta muito e é engraçado que a primeira pergunta que eles fazem é é só a primeira moto grande? eu falei assim olha eu tenho moto quatro cilindros até com motor maior e não esquenta isso se esquenta então assim é o que que acontece pelo que eu já li pelo que eu já estudei por já ter visto a a Tiger 900 ela tem dois radiadores hoje uma do lado esquerdo e uma do lado direito na hora que você senta e fecha as pernas na posição de pilotagem você tem não sei se você reparou tem umas aletas pretas na lateral da Tiger e o que que acontece quando você está andando você recebe o vento frontal esse vento frontal ele passa pelo radiador esse radiador ele é direcionado infelizmente no seu joelho e logo atrás desse radiador tem a ventoinha e na verdade o que esquenta é quando a ventoinha arma entendeu? então assim quando você está por exemplo se você for pegar uma serra que você perguntou sobre a serra se você andar numa serra e lá tiver 22, 25 graus a moto não vai armar a ventoinha não vai esquentar e não vai esquentar em hipótese alguma se você andar a 40, 45 graus aqui no Rio de Janeiro até com ação e aí o rio é quente é quente mesmo mesmo se você andar na estrada com ela ou numa via que não tenha ninguém de cara pro vento quando ela arma realmente é muito quente só que o calor melhorou da 800 para 900 sem dúvida conversando com o mecânico um consultor da Traif perdão ele me explicou que a mangueira de arrefecimento passa ao lado do radiador então o que um dos itens um dos fatumas das questões por esquentar é essa mangueira de arrefecimento que é do lado do radiador então quando você recebe o vento passa no radiador recebe o calor dessa mangueira a vento em arma aí vem um vapor no seu joelho teve um episódio que ele chegou até queimar meu joelho esquerdo mas o calor é só do lado esquerdo não é do direito o direito foi sanado curioso é só do lado esquerdo mas seria da sua unidade ou isso é comum? olha quando eu fui na Triumph a moto tinha um ou dois meses de uso teve um cliente que teve o mesmo relato que eu porque uma coisa porque assim uma coisa você andar no pariando calor tá no pariando da cidade só que o vapor da Triumph é diferente quando por exemplo eu tive uma CBF 500 que são dois cilindros é um motor menor mas eu também tenho a GSX quando o vapor vem ele vem de baixo pra cima o da Tiger não ele é direcionado da aleta e vem direto pro teu joelho mas como eu falei pra você o calor acaba realmente ficando muito forte é quando a vento em arma não é nem pelo fato de você estar com 40 graus ou 20 graus de temperatura ambiente a vento em arma realmente gera um calor maior sim além do normal teve momentos eu já tive até que abrir um pouco a perna pra deixar passar o vento porque o joelho fica muito próximo dessa aleta entendi você teve também um problema com a cremalheira a cremalheira ela a cremalheira no caso foi um motor de arranque quebrou todas as engrenagens ali se eu não me engano foram quatro peças e uma das engrenagens quebrou quatro cinco dentes se eu não estou enganado mas chegou-se a conclusão que foi um defeito de usinagem na preparação e fabricação da peça foi trocada a peça demorou em torno de uns 45 dias pra chegar e ela veio da Inglaterra não tinha essa peça nem em São Paulo nem em Manaus em nenhuma concessionária se eu não me engano que são 18 a 20 triunfes aqui no Brasil tinha isso aconteceu com um lote provavelmente o mesmo lote que veio a sua moto né provavelmente sim pode ser que sim eu confesso que eu não estudei relatos mas na hora que você ligava a moto ela fazia um barulho como se estivesse batendo tipo como se estivesse o motor batendo o pino lembrando você teve mais algum algum relato assim de problema com a sua unidade não você teve mais algum problema fora isso da cremalheira não basicamente foi só que eu me lembre só a cremalheira só a cremalheira e você me deixou claro também que você teve um excelente atendimento né pela sim deixa claro pra gente porque pra não ficar parecendo que a gente tá querendo ser detrator da Triumph muito pelo contrário então vamos deixar claro que você tá relatando um problema mas que você foi muito bem atendido pela Triumph então fala pro pessoal e eu deixei bem claro no saque pro consultor também que me atendeu na Triumph do Rio que o problema não era da concessionária aquilo ali é um problema de usinagem de preparação de peça a peça muito provisualmente deveria ter micro rachaduras internas que você não consegue ver visualmente só com o aparelho específico então aquilo ali também não foi erro de montagem é erro de produção mesmo acontece é erro de produção de usinagem entendeu então eu deixei até muito claro no saque da Triumph eu deixei muito claro quando eu estive lá e conversei com o consultor que eu eu não tenho que reclamar do atendimento da infraestrutura deles não tem absolutamente nada pra falar quem quiser ir lá pode ir que será bem atendido foi um problema específico de uma infelicidade de uma preparação de peça que realmente gerou isso e infelizmente também por questões pandêmicas somatizou e aumentou o tempo a logística acaba sendo prejudicada porque geralmente eles atendem em 30 dias o que eu sei é que eles atendem pontualmente em 30 dias então se teve 45 com certeza foi por uma questão de logística da situação agora sendo que o consultor foi muito sincero ele me deu até 60 dias então chegou com 45 ele foi ele jogou limpo né mas aí é compreensível sim é super compreensível porque é a situação que a gente está vivendo sim eu confesso que acaba sendo frustrante né você pagar 60 mil reais em uma moto e você ter esse tipo de problema né mas acontece a gente está sujeito a isso eu acho muito legal sua franqueza e a moto dele está nova gente ele já resolveu tudo e você usou o sistema da Triumph de rebocar a moto de buscar a moto você usou esse sistema ou você usou o seu seguro não porque a moto deu problema na garagem e eu liguei para lá eu liguei ela estava pegando porque o motor de arranque ele acaba só atuando quando você dá a partida então ele deu a partida eu fui até a concessionária e deixei a moto lá acabou que eu não precisei utilizar nenhum tipo de serviço tá então para a gente fechar nosso bate-papo para o pessoal entender o seu o seu maior ponto em relação a gente claro que a gente está relatando esses problemas porque a gente está falando de uma moto premium que em tese eu não deveria apresentar esse tipo de problema e também para vocês entenderem que todas as marcas todas BMW Triumph Honda Suzuki Yamaha Kawasaki todas tem esse tipo de problema todas e eu não estou de forma alguma querendo levantar a bola aqui vocês sabem que eu sou da treta mas a ideia é passar o conceito do proprietário sobre a Tiger que está sendo muito está no hype danado e eu preciso mostrar uma visão diferente para vocês de um proprietário que tem uma visão racional da moto que eu nunca vi e que nem eu mesmo tenho então vamos chegar ao cerne da situação é que você viu que o custo-benefício para você não é interessante explica mais ou menos os custos aí de manutenção de seguro para a galera entender para a gente fechar tá vamos lá é lógico que quando a gente procura uma Triumph uma BMW uma Ducati a gente sabe que são motos premiums e são caras só que com a pandemia tudo inflacionou o valor da moto inflacionou as revisões inflacionaram tudo inflacionou e um seguro aqui no Rio de Janeiro num CEP bom numa área nobre como eu até citei acho que no e-mail é não sai menos de 4 mil reais então assim a minha GSX que é um exemplo o seguro dela varia entre 4 a 8 mil e eu nem botei e vou ser muito sincero acabou que eu nem nem pude colocar seguro nela sendo que a Tiger custa 4 mil reais e 200 o seguro dela e eu tenho certeza que se for em algum outro CEP ela não vai sair entre 6 a 8 mil reais não sai isso eu tenho certeza e os valores das revisões quando eu comprei a moto o valor eu até achei que eu tava maluco mas eu fui até procurar na internet o valor de uma tropa de óleo e filtro se eu não me engano com mil quilômetros era 600 reais agora foi pago por mim no meio da pandemia 800 reais uma revisão de 10 mil subiu uma revisão de 10 que me venderam na época que era 1.200 com a pandemia subiu pra 1.500 e uma revisão de 20 mil pulou pra 3.500 por mais por mais que seja uma moto que é o que é que é uma moto maravilhosa com todos os recursos eletrônicos a gente acabou que não entrou em questões mais técnicas da moto pra mim não vai eu acho um absurdo esses preços praticados então você pega eu não sei qual é a alíquota aí em Salvador aqui a alíquota do IPVA são 2% aqui eu não sei então aqui você pega 2% de 60 mil reais aí você pega mais 4 mil reais de seguro num CEP bom aí você pega mais os valores das revisões e aí você chega nesse montante todo e por mais que a moto seja maravilhosa que é e muita gente gosta eu acabo optando em desfazer dela e ir pra uma outra moto e ver o que que eu vou fazer eu eu gostei do teu conceito e eu sei que vai ter bunda suja vai ter gente idiota dizendo o seguinte eu já tenho 4 anos de experiência nessa josta e vai ter um idiota ou outro dizendo assim se você já sabia quanto é que você ia gastar por que que você comprou se você não tem bala na agulha por que que você comprou vai ter sempre um idiota falando isso mas eu quero botar aqui pra vocês pensarem o seguinte ele tinha um budget ele tinha um orçamento ele sabia que ele ia pagar 1.200 reais só que subiu 300 reais gente 300 reais é dinheiro então ele tava ele tava programado pra pagar 1.200 e não 1.500 se eu não me engano a revisão de 20 se eu não tô maluco se eu bati a cabeça eram 2.000 reais não 3.500 ou seja subiu 1.500 reais 1.500 reais entendeu isso como eu falei pra você foi na época quando eu perguntei porque como eu falei pra você eu estudo tudo lá lógico a gente não tem 100% de acerto mas por exemplo quando eu comprei a GSX eu sabia os valores da revisão vamos parar pra pensar tá com todo respeito às outras motos eu pego uma GSX 4 cilindros um motor maior eu chego ali na Suzuki eu vou gastar 200 reais pra trocar o óleo filtro eu não posso gastar 800 reais pra trocar o óleo filtro de uma Tiger não entra na minha cabeça Chico eu posso pagar eu até consigo pagar só que com a sua fronte eu tô entendendo só isso a moto está sendo racional ponto só isso eu prefiro ir pra uma outra moto pegar uma outra moto que pode ser até do mesmo segmento mas que seja honesta que seja mais digna e que seja mais acessível e justa pra eu pagar só isso você não tá criticando a moto em si não de forma alguma você tá mostrando pras pessoas que você tá sendo racional é porque se tiver que entrar aqui em outros assuntos se quiser conversar sobre a moto eu falo mais um pouco e pontuo as coisas boas dela eu vou falar aqui várias só que se você chegar e falar assim Flávio vai ali na BMW e compra uma GS850 ou uma 1200 não eu não quero ah mas você tá sendo não eu pago o que eu posso porém eu desculpa o termo eu não sou otário eu me sinto otário mais ou menos isso entendeu porque e você tem a sensação de risco usando essa moto no Rio de Janeiro sim muito 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 a Tiger é uma moto não só a Tiger como a GS850 a XRE da Honda são motos muito visadas aqui no Rio eu não sei se vocês sabem mas aqui no Rio tem mais de 800 favelas então isso por dados estatísticas não é o Flávio que tá falando então é um segmento de moto que é preferida pra vagabundo roubar e aí confortavelmente entram uma outra pessoa no Garupa eles conseguem transportar arma conseguem transportar até fuzil se eles tiverem que e aqui no Morro nas favelas tem muito terreno acidentado subidas descida paralelepípedo isso tudo favorece pra ter esse tipo de moto eles andam num corredor elas tem uma altura acima dos retrovisores dos carros menores elas andam em linha reta sem ter que desviar tudo facilita tudo facilita e esse segmento realmente é muito visado pra roubo Flávio o que que você agora pra gente bater o martelo o que que você sugere pra quem tá buscando uma moto dessa e tem um perfil parecido com o seu quer realizar o sonho de ter uma big trail de primeira categoria premium seja uma Tiger seja uma F850GS seja uma Tiger 1200 seja uma Suzuki Vestromil não é premium mas é cara também Suzuki nunca foi premium mas pra quem quer subir pra uma categoria dessa que vai gastar mais pela sua experiência pra gente deixar uma mensagem aqui que eu sei que era essa é esse o intuito mostrar racionalidade qual sua mensagem pra pessoa que quer subir de categoria e fazer o que você fez Chico é é difícil mensurar isso porque sonhos objetivos não tem preço isso sai de cada um mas que as pessoas verifiquem como eu verifiquei tudo que eu pude seguro manutenção as revisões e e porque a gente fica um pouco de mãos atadas essa que é a verdade porque os preços das seguradoras os preços das revisões são preços praticamente preços fixos eu confesso que nesse caso eu não sei muito o que dizer além de que se você tem o seu sonho você vai lá pode comprar compre porém estude muito bem pense muito bem antes que talvez você tenha que abrir mão de outras coisas pra mantê-la que eu acho que eu posso dizer porque o custo de uma Tiger é acima de um veículo de um carro eu tenho carro também o custo de uma Tiger do seguro é três vezes o valor do meu carro entendo os valores das revisões custa duas três vezes o valor da revisão de um veículo de um carro então assim eu acabo sendo racional com essas coisas desculpa até estar enrolando um pouco falando um pouco mais mas passar essa mensagem é muito complicado se você tem um sonho vá lá e realize busque mas busque com responsabilidade sabendo que se você tiver que comprar esse tipo de moto você vai ter que abrir mão muito provavelmente de outras coisas pra você poder mantê-la eu acho que é o que eu posso dizer é e lembrando que você comprou fez o seu planejamento você tem condição de pagar mas você teve aí o o a alta dos preços absurdos assim de manutenção então você não sabia disso você não tinha como você comprou ela em que ano? ano passado? é comprei em julho do ano passado e peguei em agosto então de agosto pra cá rodei 5.400 5.500 e aumentou o preço absurdamente assim nesse período pequeno de sim sim porque eu acabei perguntando antes de eu comprar entendeu? eu não ia cometer uma loucura de investir 60 mil reais e não saber os valores das revisões quando me venderam venderam isso só que você vê tudo subindo tudo inflacionando ó vou dar um outro exemplo você chegou a ver a foto da um site lá no na OLX quando eu enviei pra você do valor dela hoje 67.700 sim então hoje essa moto custa 67.700 ela é cor branca se for preta ou vermelha 68.200 reais aí você tem mais o IPVA aqui no Rio são 2% de 67.700 que dá mais de mil reais e mais em placamento então ou seja essa moto em casa não sairia por menos de 69 mil reais e eu tô colocando ela por exemplo à venda a 60 que eu acho que seria o preço mais justo hoje porém se você botar ali na conta do lápis eu tô vendendo pelo preço que comprei é é basicamente hoje quem tem uma moto pouco rodada como a sua tá conseguindo fazer isso por causa exatamente porque o preço subiu né então você consegue vender pelo preço que você comprou mas eu acho eu acho muito complicado a GSX eu paguei 37.800 nela hoje ela vale 50 no site da Suzuki eu não posso porque até o meu poder de compra por mais que tenha uma depreciação eu não posso chegar e vender por 34 mil 33 mil GSX eu tenho que ter um preço de depreciação proporcional ao valor atual da moto por Deus do céu se você me perguntar Flávio por quanto você venderia essa moto hoje eu venderia por 54 mil 55 mil reais se ela não tivesse aumentado mas ela aumentou então você tem que ter uma depreciação proporcional ao valor dela ponto só isso entendi Flávio eu vou deixar pessoal quem tiver interesse na moto do Flávio eu fiquei interessado tá nova zerada nova todos esses problemas quer dizer o problema só da cremaleira foi resolvido em garantia tudo certinho e a moto tá zero tá nova eu vou deixar o link do OLX aqui na descrição do vídeo se esse vídeo vai ficar então você vai se o link não tiver mais é porque já foi vendida tá bom e aí tem o contato lá você vai acessar o link do OLX então não fiquem depois me perguntando já vendeu já vendeu vou mandar todo mundo pro inferno então se tiver o link aqui na descrição é porque tá à venda se não tiver mais é porque vendeu tá Flávio um beijo pra você obrigado obrigado pela sua sinceridade obrigado pela sua sensatez e por você ter topado bater esse papo aqui comigo vai ter um monte de groselha aqui fã bobão aí da Triumph falando groselha mas não ligue não viu não ligue não na verdade na verdade eu tô falando na verdade é isso é a sua verdade cara inventando porque como eu falei se você pegar um review e dar uma olhada no que muitos youtubers falam sobre a moto é verdade potência torque frenagem ciclística painel eu vou endossar tudo que eles estão falando tudo 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 só que eu acho que até por entender de mecânica um pouquinho eu acho que não vale a pena esse preço todo por toda essa eletrônica até que tenha embarcado tipo eu vou ler o meu mecânico ele vai passar o scan no meu carro se eu precisar ele vai me cobrar cem reais pra fazer pra detectar tá entendendo é isso e na treva ele vai cobrar quanto mil reais um óleo custou 800 reais ah mas são 10 mil quilômetros pra trocar o carro também entendeu é só isso óleo é óleo é sintético mineral semisintético tem algumas motos que você pode até falar assim ah mas esse óleo também é utilizado pra lubrificar sei lá a embreagem mas pô meu amigo com todo respeito é óleo então eu não eu não consigo aceitar isso com todo mas volto a repetir quem puder e quiser pagar isso vai lá e paga entendeu vai lá ninguém tá criticando quem pode comprar né você você vai continuar com a suzuki né suzuki você vai ficar a suzuki é meu xodó a suzuki é meu xodó é porque a manutenção da suzuki é barata cara eu já falei aqui eu já não sei se você viu um vídeo que eu falei suzuki é povão cara é moto até aqui no brasil sendo cara ela consegue ser um custo-benefício interessante chico assim não entrando muito também o seu tempo e o seu vídeo e o seu também você tem aula já já é eu vou dar aula né eu sou professor né quatro horas eu tenho que sair é eu dei uma passadinha na ducati lógico você vai falar assim poxa você tá subendo de nível pô meu amigo 130 mil reais uma panigalho eu não pago aqui no rio eu não pago mas o que for aí é um motão é tudo mas eu não pago se eu for ali na Honda e comprar uma Fireblade por 70 por 80 eu vou ficar feliz pelo custo dela eu não vou tirar tudo de uma panigalho como não vou tirar tudo de uma Fireblade por mais que eu possa pilotar bem entendeu todos aqueles recursos tipo é porque a gente não entrou se você pegar os recursos eletrônicos que a Tiger tem você não usa nem mais mole nem a suspensão mais dura é eu sei sabe o que vai acontecer você vai usar ali o standard que é o neutro que nem mole muito mole nem muito dura a suspensão você vai ficar ali aí conclusão você pagou por 15 mil níveis de suspensão e você usou quantos o de fábrica é posso te falar uma coisa eu eu tô você sabe que eu sou patrocinado da BMW é o pessoal da Triumph vai ficar pensando que eu tô fazendo esse vídeo aqui como detrator da Triumph de forma alguma eu gosto da Triumph tanto que eu me interessei pela sua moto mas e isso aqui não é um vídeo pra detonar a Tiger não é a gente tá falando de moto cara a gente tá falando dando exemplo da Triumph mas dando exemplo de moto cara será que vale a pena você chegar nesse ponto então mesmo sendo patrocinado pela BMW e pela Suzuki também Guimarães Motos eu tenho uma Vestron 650 e aí você falou um ponto muito interessante que é o seguinte a Vestron ela é uma moto básica até a 1050 também essa nova que ainda não chegou aqui no Brasil tá pra chegar que é a versão atualizada da 1000 da Vestron 1000 cara e uma coisa que na minha moto tem são dois modos de controle de tração na realidade 3 que é o desligado o 1 que é o normal e o chuva sim tá ótimo acabou exatamente eu vou usar o que o chuva na chuva e o normal no normal e o desligado que eu nunca uso o desligado então assim se eu tiver se foi por acaso que eu usei pois é então assim eu concordo muito com isso então um dos pontos que eu estou ponderando se eu vou pegar uma BMW ou uma Tiger que eu tenho essa vontade e eu tenho mesmo cara é aquela coisa que fica assim vai compre batom compre batom seu filho merece batom mas aí eu penso assim cara mas aí também tem um parceiro Suzuki que vai chegar a 1050 e que vai dizer assim ó tá aqui ó por uma não é não digo uma fração mas vai ser bem mais barato do que uma BMW da que eu quero e vai entregar o mesmo claro com menos tecnologia mas um custo-benefício muito interessante que Suzuki ela tem um custo mesmo sendo caro aqui no Brasil então é um ponto pra gente pensar eu acho que todo nosso bate-papo é mais pra você que tá assistindo ponderar botar na ponta do lápis a gente quer realizar o sonho porque eu acho a Tiger 900 incrível uma das melhores motos do mercado hoje mas a gente tem que pensar se a gente tem condição de pagar porque a gente fica assim você comprou pensando cara eu tô realizando meu sonho mas depois você viu que daqui a um ano você não vai conseguir pagar esse troço você vai se endividar você por mais que ela me dê um prazer muito grande de pilotá-la cara eu acho um absurdo eu acho um absurdo muito caro muito caro como eu tô te falando quem quer pagar e pode ou quer por favor vai lá só que eu acho que não vale os valores praticados se fossem valores um pouco mais acessíveis pô tudo bem mas aqui não dá de forma alguma eu vou te falar eu tenho é uma outra moto totalmente diferente mas eu tenho muito prazer em andar de GSX 750 também muito muito eu vou lá fazer a revisão eu pago sorrindo o valor da revisão que eu acho que é um preço mais justo é o Suzuki é é verdade entendeu como eu já fui na Honda claro é uma moto menor é outra moto mas quando eu tive uma CDR 500R também eu ia lá pagava numa boa entendeu é porque eu acho que não vale os preços praticados na minha primeira revisão da minha Vestron eu paguei 260 reais é eu acho que eu paguei 220 aqui no Rio se eu não me engano cara 260 reais na minha primeira revisão e a Royal Infield cobra na primeira revisão das 650 deles 600 reais sim ó pra você ver é olha só é você pode até achar que eu tô louco mas assim a Tracer da Yamaha se você fizer um pequeno comparativo da GT Pro com a Tracer elas são parecidas sim na minha opinião são parecidas ela claro que a Tracer ela perde porque ela ainda não tá acho que até a nova já veio com o painel TFT não elas são sim sim tá com o painel 1001 já sim pronto então é tão bem equivalente sim ela não tem nada a ver com a Harley Pro que pode ser um uso extremo também pra off-road mas assim se você botar a GT Pro do lado da Tracer por mais que sejam óculos parecidas com controle de tração o painel TFT piloto automático cara a revisão na Yamaha custa duzentos e poucos reais se eu não me engano duzentos e trinta reais a revisão de mil não oitocentos a revisão de cinco mil custa duzentos e quarenta reais você tá falando da Tracer? eu olhei da Tracer porque eu olhei aqui no Rio eu fui olhar aí eu me senti mais otário ainda entendeu? é soda é soda tá entendendo? por quê? é um motor crossplane de três cilindros então assim a gente já sabe a gente já sabe pra onde é que vai esses setenta mil reais né? você vai pra você vai pra você vai pegar mil então a Tracer é aí eu tô vendo porque o que que acontece é por aí aí você pega Flávio você vai subir parede subir duna? não por isso que eu já me direcionei pra GT Pro eu quando eu fechei na época eu comprei e paguei um pouco mais já pensando nas revisões mais caras que eu falei assim ah é uma moto premium né? você paga pela chancela já veio isso na minha cabeça não caiu de paraquedas só que os valores inflacionaram com a pandemia entendeu? então assim eu falei assim não mais do que isso pra mim não dá por isso que eu tô passando agora você olha a Tracer que também é uma excelente moto ah é igual tem todos os recursos não mas qual a Salei a gente não usa os recursos isso e lembrando a Tracer não é uma big trail tá gente é uma crossover exatamente a GT Pro é uma é uma é uma big trail tá só que a dele tem liga leve a roda de liga leve então é uma moto pra uso rodoviário mas sim a GT Pro ela vai em terra estrada de chão mais batida mais simples a Tracer até vai mas não é indicado mas a GT Pro não é extremo a Tracer ela chega muito próximo da GT Pro não só de equipamentos e na verdade assim ah vai botar ali ficha técnica ela é mais leve que a Tiger um pouco ela tem um pouco mais de potência um pouquinho só mais de torque mas no final o que você usa no dia a dia na estrada não vai fazer diferença nenhuma mas como eu falei pra você o custo-benefício o seguro é mil reais mais barato cara por exemplo isso tá apertando a minha mente essa live esse bate-papo que a gente tá tendo agora lógico isso tá mentira o meu perfil o seguro ele varia do perfil de cada um né deixando claro esse bate-papo é o perfil é que pesa na hora de você fazer a cotação do seguro essa live aqui ela reflete muito o que eu tô passando no momento que eu tô planejando trocar de moto no final do ano não é agora não mas é pra eu trocar de moto eu preciso ou quando surgir a oportunidade e eu terei que vender uma moto minha ou duas enfim é uma coisa que eu tô avaliando ou talvez eu não faça nada exatamente por essa questão de custo porque hoje eu tenho um custo muito baixo com a Vestron 650 e que me atende cara sim então e assim gente eu não tô dizendo não comprem a Tiger 900 não é isso não muito pelo contrário sempre fazendo uma reflexão só isso é mas exatamente é uma reflexão então pensem você quer comprar show de bola cara agora pensa assim você vai gastar isso aqui ó você vai você vai receber uma moto das melhores do mercado com toda a tecnologia que você tem direito com todos os detalhes e minúcias pra quem é gearhead de fazer aquele ajuste fino de suspensão ajuste fino de tudo que você puder controle de tração sei lá quantos níveis cara você vai ter uma moto perfeita mas existe um custo pra isso tem um preço sim você tem um aplicativo My Triumph também que pra quem gosta de fazer viagens longas em percursos que desconhece você consegue utilizar um uma parte do painel espelhando pareando no celular né pareando no celular a GoPro também eu não sei se outras câmeras acabam pareando mas a GoPro eu sei que parei entendeu pra quem quer fazer viagens longas sabe aquelas setinhas que ficam por exemplo no Waze a 200 metros dele à direita então fica discriminado assim no painel e vai te guiando você pode ouvir músicas também a moto é fantástica só que você tem que saber se você vai ficar com isso tudo volto a repetir graças a Deus eu posso pagar só que eu 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 não consigo aceitar isso entendeu Flávio obrigado pelo bate-papo você já vai entrar em aula um beijo pra você você é uma simpatia espero que as pessoas que estejam espero não você não entendeu vão tudo pro inferno quem não gostar mas eu quero que vocês aí que estão assistindo reflitam tá você foi muito gentil generoso em ceder seu tempo aqui pra gente poder bater esse papo e uma reflexão tá bom gente a moto tá aqui quem quiser quem tiver interesse entre em contato com o Flávio ele não aceita troca tá não tem troca não tem essas coisas nenhuma tanto que tem lá no anúncio ele não quer esse papo de troca então quer comprar fala com ele é o papo é reto ele tá fazendo um valor legal tá aqui na descrição link do LX se não tiver mais é porque já foi vendida provavelmente será vendida muito rápido porque essa moto ela é ela é o é o frisson agora tá todo mundo no hype então deve vender rápido deve vender rápido e muito obrigado Flávio obrigado mesmo pelo pelo seu tempo aqui pela sua generosidade e compartilhar com a gente seu pensamento racional beijo pra você obrigado muito obrigado boa tarde bom trabalho tá e o que precisar eu estou aqui tenho meu contato quiser conversar sobre outras motos ou um do moto estou aí à disposição muito obrigado boa tarde a todos valeu valeu pessoal beijão pra vocês aí espero que vocês gostem deixa o joinha se não gostar deixa o joinha que é tudo a mesma coisa é ou deixar o joinha ou desjoinha é é engajamento não importa um beijo pra vocês deixa aí o comentário de vocês valeu beijão